Meus Lindos Olhos Pois são divinos de tão belos os teus Quem te os pintou com tal condão Jamais nele sonhou criar tanta imensidade E oi o celeste e os lumes amagrestes Astros de alto o céu revestem E outra lua escolheste vida Meus Lindos Olhos De lua cheia Um esquecido do outro A brilhar para a rua inteira Quem não conhece o teu triste fado Não desvendem teu riso Um chorar tão magoado O de nós perdidos No murmúrio desolado Quando o réu por abalado Mas o réu não pode ser Este fado que aqui canto Inspirou-se só em ti Tu que nasces e renasces Sempre que algo morra em ti Quem me dera poder cantar Ora os dias estão sem fim Quando pedes só para mim Por favor Este fado que aqui canto Inspirou-se só em ti Tu que nasces e renasces Sempre que algo morra em ti Todo que nasces e renasces Vem me der a poder cantar Os dias tão sem fim Quando a fé me sofre a mim Por favor Só mais um fado Só mais um fado